Hoje, aqui na Catedral de Goiânia, na celebração de abertura do ano jubilar dos 50 anos de serviço evangélico e profético da CPT, a pessoa de Dom Fernando Gomes dos Santos. Dom Fernando, primeiro arcebispo de Goiânia, de 1957 a 1985. Dom Justino é o quarto arcebispo nosso. Dom Fernando Paraibano, 28 anos de pastoreio, aqui no Cerrado. Dom Fernando, que participou do Conselho Ecumênico Vaticano II, participou de Medellín e teve a graça de traduzir isso aqui em nosso meio. Dada a natureza da celebração, o recorde que farei na minha fala agora é claro que é a relação das lutas com a terra. No entanto, uma ressalva, terra rural e terra urbana. Então, essa é a importante compreensão de que campo e luta, campo e cidade se encontram, se abraçam e avançam se tivermos unidos, unidas. D. Fernando, imaginemos aí, para quem está mais jovem, a importância dele de acolher a primeira secretaria da CPT dentro da cúria diocesana. Naturalmente, sinalizando o apoio a quem assim trabalhava, mas também sabendo dos riscos que isso acarretava. Logo na chegada, logo no início, dentro daquele encontro que o Ivo já fez referência lá na celebração de abertura, lá na praça universitária, daquele encontro da pastoral da Amazônia, encontro, aliás, que gerou, gestou, fecundou a criação da CPT, ele teve atitudes importantíssimas. Tinha segmentos da igreja que queriam, inclusive, que tivesse presença no encontro de pessoas do regime militar que estavam no governo. naquele tempo, naquele tempo era o Geisel, presidente. Vejam só, gente da igreja que acreditava que era importante dialogar com eles. Imagine isso daí. E D. Fernando bateu o pé apoiando. Não queremos que eles estejam. Outro fato importante nesse momento também, foi a denúncia intransigente de D. Fernando, tornando público que tinha uma equipe gravando a reunião, a primeira reunião, a reunião da Amazônia, da pastoral da Amazônia, tinha um grupo da polícia secreta federal, gravando aquela sessão. Lá naquela reunião, ele, nervoso que era, bravo que era, ele disse, eu convido todos vocês para irem na celebração da Eucaristia, à hora, lá na catedral. Isso estava lá, no D. Fernando. Vieram para cá, e nessa missa, ele faz uma denúncia muito forte, e encoraja os agentes, animadores, lavradores, e pessoal que estava gestando a CPT, ele os encoraja na luta. Agora, alguns, o Ivo Poleto, gosta de comparar o D. Fernando a Oscar Romero. Só para vocês terem uma ideia, talvez mais da juventude, da importância da figura deste homem na conjuntura do nascimento, inclusive da CPT. É bom lembrar que eram os anos de chumbos mais fortes. Essa catedral aqui, é testemunha de muitas atitudes proféticas de D. Fernando. D. Fernando, na linguagem eclesial, eu diria que deve ser considerado um dos santos padres da igreja. Sem dúvida nenhuma. É um daqueles que, baluartes, e é bom lembrar, que ele não tinha, cá entre nós, assim uma excelente convivência na época, com as articulações da CNBB nacional. E, como tal, sempre ficou do lado daqueles que estavam construindo uma caminhada diferente de ser. Trago aqui, bem rapidinho, algumas falas dele, bastante emblemáticas, que a nós têm grande significado. Uma mensagem de Páscoa, de 64, portanto, vésperas do quê? Vésperas do golpe. Olha, está indo o golpe. Ele diz, após descrever o cenário, nessa mensagem de Páscoa, ele assim diz. O que importa nessas horas de transição, é o equilíbrio, o bom senso e a decisão corajosa e firme. Já, em dezembro de 76, Dom Fernando responde ao então ministro da Justiça, Armando Falcão, que havia contestado uma nota da recém-criada CPT. E essa nota, ela denunciava as torturas da Polícia Federal. E, o então ministro disse, essa nota é injusta, é descabida e é inverídica. Aí vem o nordestino, primeiro arcebispo, e responde na mensagem de 12 de dezembro de 76. Injusta por quê? Se ao contrário a nota clama por justiça. Descabida por quê? Se se refere... Descabida por quê? Se se refere a fatos concretos, recentes, que contrariam, inclusive, o Estatuto da Terra e os direitos dos poceiros. Inverídica por quê? Inverídica por quê? Se constata fatos que falam mais alto do que as notas do senhor ministro. E ele termina dizendo, quem está agindo de maneira injusta, descabida e inverídica, é o governo. E não os bispos e não os bispos e os organismos da CNBB. Um destaque muito importante, já caminhando para o finalmente, é que Dom Fernando antecipa, de dois anos, a posição da Igreja de Goiânia, para o documento da CNBB Nacional, Solo Urbano e Ação Pastoral. Dois anos antes, portanto, em 80, dia 10 de abril de 80, ele critica ferranhamente os esquemas das empresas imobiliárias. Olha lá, hein? Dom Fernando, em 80, criticando de maneira muito ferrenha os esquemas das empresas imobiliárias. Campo e cidade, né? Luta-se unindo. Ele critica igualmente, de maneira muito ferrenha, a violência policial e os demais órgãos governamentais, que eram muito truculentos em cima de quem lutava nas ocupações e despejos urbanos e rurais. Ele dizia que os proprietários das áreas ociosas, aqueles que mantêm casas sobre casas, loteamentos clandestinos, são sempre tratados e protegidos pelos órgãos governamentais, porque têm dinheiro. E, por último, Dom Fernando, logo após um despejo no Jardim Boa Sorte, aqui em Goiânia, onde a polícia foi muito violenta, ele é convidado para fazer uma palestra na UAB. Porque, coitada da UAB, não sabia o que estava fazendo. Olha o contexto, após um despejo, após uma ação violenta da polícia, ele vai fazer uma palestra na UAB. Depois de ele discorrer os rostos do povo sofrido, contido no documento de Puebla, ele, diante desse quadro desolador, ele destaca duas atitudes. É importante, como luz, como iluminação, como referência para nós hoje. Ele diz assim, na frente, lá na UAB, hein? Precisamos agir com energia e somar esforços em defesa dos direitos do povo pobre. E mais, precisamos ser corajosos e atuantes no meio desta confusão generalizada, insegura e muito medrosa. Dom Fernando, nas lutas dos poceiros urbanos e corais, nas greves dos professores, essa catedral aqui, acolheu muitas vezes grevistas, para se proteger, inclusive, da ação violenta da polícia. Ele dizia, ele sempre apoiou, ele dizia, é preciso resolver, é preciso buscar solução. Saibam vocês, dizia ele, estarei sempre junto de vocês. O lema de Dom Fernando era, unidos a Jesus Cristo e aos irmãos, sem violência e sem medo. Vamos repetir? Unidos a Jesus Cristo e aos irmãos, sem medo e sem violência. Mais uma vez, sem o microfone. Unidos a Jesus Cristo e aos irmãos, sem medo e sem violência.